É, hoje é dia de comer peixe, sexta-feira paixão, não pode passar sem peixe, então vamos pegar umas tilapinhas, umas tilapinhas pequenininhas, é, na primeira pegada saiu umas pequenas mesmo, vamos tentar achar umas maiores, aqui saiu duas boas, duas criadas, vamos lá no chão ali que eu tenho que pegar urgente, essa que caiu aqui que é pequena, não pode, solta, mas vai se bater, vai morrer alguma coisa, essa é pequenininha, essa não pode, essas, outra pequena aqui que eu vou soltar, essas duas aqui já vai dar um bom assado, hoje eu vou fazer um peixinho assado, peixinho frito, com dificuldade de pegar uma tilapinha, até parece que não lida com isso direto, é, mas rapazinho é bom, um quilo em média, vou pesar hoje para ver depois, essa aqui dá um quilo e trezentos mais ou menos, com duzentos, aí, bela, bela exemplar, ó, dá um quilo e trezentos essa aqui, vou pesar, vamos ver, amém, bater mais, ó, ó, dá mais uma boa aqui, são duas pequenas, duas pequenas e uma criada, média novecentos gramas também, peraí, pegar mais uma, pô, moço hoje, mais uma já tá bom, agora tá ganhando aqui, pesou, 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 ô, coisa boa, vou soltar essa, duas, vou ficar com essa aqui que dá mais de quilo também, ó, bem criada, galera, ó, vamos pesar tudo agora, vamos ver, o que que dá, isso aí, vamos dar, vamos lá pesar, ó, 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 que eu falei que dava um quilo e trezentos, um quilo e duzentos e noventa, um quilo e duzentos e noventa, um quilo e cento e oitenta e seis, que eu falei que ia dar um quilo e duzentos e noventa, aqui eu falei que ia dar, um, e trezentos, essa última eu falei que ia dar novecentos e gramas, deu novecentos e pouco, novecentos e quarenta e dois, tá ótima média, essa tilápia é de onze meses, já vai para um ano essa tilápia, onze meses para um ano, vou conferir depois, valeu pessoal, agora vamos fazer o filézinho, vamos lá comer, vamos lá comer,